Direito com o Jovaninha, o passo foi mal feito, eu venho conseguir consertar o passo da Chachá, vai para cima do Rui, deixou na saudade, vem embora, vem a Jovaninha, tocou para a Chachá, invadiu o ar e bateu o cruzado na boca do gol, vem a chance do gol, pintando! Os 47 minutos de bola golando da etapa inicial, é gol tricolor no Beira Rio, coloca para o fundo da rede, faz a festa a torcida do Grêmio, Dayana Rodrigues no chute da Chachá, se atrapalhou a Bruna Benítez e a Dayana Rodrigues chegou de primeira empurrando para o fundo da rede, Tive impressão que foi a Cássia, mas a Dayana Rodrigues chegou de primeira empurrando para o fundo da rede, abre o placar aos 47, 0 Internacional, um Grêmio faz a festa, as gurias do Grêmio, David! É, o Internacional errou lá na frente, né, e agora foi a hora de pagar o pato, né, Dayana Rodrigues aproveitou a falha da capitã do Internacional, ali, a Bruna Benítez, isso, né, Bruna Benítez falhou e deixou a Dayana Rodrigues de cara para o gol, ela não perdoou, 1 a 0, porque não...